Olá, o meu nome é Lara Lima e estou aqui hoje para vos falar dos cuidados de ter ao longo da gravidez. Quando falamos dos cuidados na gravidez, facilmente transpomos para os cuidados para o dia do parto, mas o parto é uma consequência, é um resultado dos 9 meses de gestação. Então, se nós tivermos cuidados e a gravidez for tranquila e a mãe estiver em todo o seu potencial, o parto será resultado disso. Apesar de não ser uma doença, de facto não é uma doença, a gravidez é um momento muito especial na vida de uma mulher. Não só na vida da mulher, mas na vida de toda a família que a envolve, de todo o contexto. E então é fundamental que a mãe, a grávida, se sinta plena, se sinta forte, se sinta tranquila e por isso no Ayurveda a gravidez ou a mãe grávida é referenciada como uma bacia cheia de azeite, que deve ser transportada com cuidado para não haver flutuações, que a qualquer momento, mesmo que não sejam virar, vai sempre escorrer aquele extra de azeite que depois vai sujar tudo ao seu redor. Então, para referenciar os cuidados na gravidez é importante falar de quatro coisas. O estilo de vida da grávida. É importante que a grávida tenha um estilo de vida tranquilo e constante para que ela possa enfrentar as flutuações do dia, consequentes das grandes mudanças que acontecem internamente, não apenas físicas, mas hormonais, emocionais e ao mesmo tempo, obviamente, no seu dia-a-dia. Porque de repente tudo muda. O sono muda, o apetite muda, a sensibilidade dos sentidos muda e é importante a mãe estar o mais equilibrada possível para sentir que essas flutuações não tenham impacto desastroso na sua vida. Então, um estilo de vida ativo, porém tranquilo com rotinas. Começar a preparar as rotinas. Começar a preparar a rotina de dormir e a rotina de acordar e a rotina de se alimentar, que vai para além do ato de ingerir, no sentido do ato de escolher o alimento, de como confeccionar, de perceber quais as suas reais necessidades e fazer corresponder o alimento que vai ingerir às suas necessidades. Porque se a mãe comer demais vai sentir infartamento e se a mãe comer de menos vai sentir fraqueza. É importante que ela tenha um ambiente tranquilo à sua volta. Já basta todas as alterações que a gestação em si promove. Então, evitar locais de tensão, de ruído, de confusão, evitar relações conflituosas, ambientes em que não se sinta confortável. Depois, é importante também os cuidados com a alimentação, que vão para além do comer de X em X horas. É importante que a mãe se volte a conectar com o alimento, porque tudo aquilo que ela ingere vai ser o alimento do seu bebé. Então, possivelmente, se eu não daria uma pizza, Coca-Cola e um monte de refinados cheios de sal ou cheios de açúcar a um bebê, eu não vou dar a uma filha, apesar do meu metabolismo, o processar. Porque ainda assim, no Ayurveda, nós não vemos as calorias. Nós vemos a qualidade nutricional. Porque é essa qualidade nutricional que depois vai ser enviada para o bebê. Ter atenção à capacidade digestiva da mãe e perceber quais são os melhores alimentos e a melhor forma de os confeccionar e os melhores horários para ingerir. Aquela questão, obviamente, que nós temos no nosso trabalho, X hora de almoço, X para o jantar, deve ser um pouco revista e adaptada ao momento da grávida. E quando nós falamos em nutrição, no Ayurveda, não falamos apenas desse alimento que chega pela boca. Porque todos os nossos sentidos se alimentam. Alimento é tudo aquilo que vem de fora para dentro e se transforma e se integra em nós. Então, as impressões visuais são o alimento. Procurar evitar aquelas sitcoms, aquelas séries mais violentas que causam mais ansiedade, mais stress e emoções mais fortes. Procurar evitar sons, ruídos. E também no contacto com a pele, é uma excelente forma de nutrir a mãe. Por isso, a massagem é, de facto, fundamental. A massagem, se possível, diária, feita pela própria mulher. E, sempre que for oportuno, a massagem que o pai oferece à mãe. Porque aumenta o contacto e a conexão com aquele momento e com aquele ser. E a massagem não profissional. Todas elas cabem, todas elas vão alimentar a grávida. E nenhuma é impeditiva da outra. E nenhuma se sobrepõe à outra. Claro que a massagem que se procura para uma grávida, como profissional, deve ser um profissional qualificado não só em massagem, como na massagem específica para grávidas. Porque estamos a trabalhar com dois sistemas circulatórios, dois sistemas nervosos. E então, são duas entidades que precisam de cuidado. O descanso é fundamental. E se estás grávida, já percebeste que, principalmente no primeiro trimestre, há uma quebra, há uma vontade, uma necessidade de descansar. E é muito importante respeitar esta vontade. Não que se façam cestas durante o dia. Não é recomendação à Ayurveda que a grávida durma durante o dia. Mas ter períodos de descanso que não têm de ser associados ao sono horizontal. E assim, no momento do sono, não se confundirem as coisas. Não se fazer a birra para ver aquela série. Em vez de respeitar o desejo e necessidade do corpo de dormir. Então, se nós pensarmos no estilo de vida, se nós pensarmos na nutrição, se nós pensarmos no descanso, fica-nos a faltar o exercício. O exercício é fundamental. Mas, se a grávida não fazia exercício antes, esse exercício deve ser orientado por um profissional. De forma a que se assegure a segurança do bebê. E também, em trabalho específico, tendo em conta as mudanças anatómicas que acontecem no corpo da mãe. Ter a noção daquilo que pode ou não ser benéfico para exercitar os músculos e assim nos fortalecer, capacitando o corpo, então, para ir assumindo o peso e as mudanças naturais. Se a mamãe já fazia exercício antes e quer continuar a fazer, não existe nenhum impedimento para o fazer. Claro que se puder associar à sua prática de exercício físico, caminhadas diárias e, possivelmente, aulas de yoga ou de postura, como, por exemplo, pilates, tudo isto são ferramentas extra que, obviamente, vão ajudar não só o físico, mas o corpo mental a lidar com o dia-a-dia. Então, estas são algumas das dicas para a gravidez na perspectiva do Ayurveda. Ainda assim, cada caso é um caso, cada gravidez é uma gravidez, cada mulher é uma mulher. E, por isso, este vídeo não substitui a consulta de um terapeuta credenciado e, se possível, especializada em gravidez. Desejo-vos uma excelente gravidez, se for o caso. E, se precisarem de alguma coisa, podem procurar no site da Amayur, no site do Bem-me-quero. Podem procurar através do Manon, ou no ar a lima e aqui estaremos para vos ajudar. Até à próxima! Olá a todos! Se quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site, têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de medicina ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e técnico de medicina ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm três categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais de Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na Associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL